Abertura O shopping da família, onde você entra, come, assiste, compra Ele está cativado Ele está cativado Vou pedir, eu quero o Belo Onde está o Belo? Onde está o Belo? Vamos pro Belo, onde está o Belo? Onde está o Belo? Vamos, vamos, Belo A procura do Belo Nossa senhora viu o Belo Obrigado pela atenção O Belo O que é o repórter Fernando de Noronha Estamos chegando Olá, eu sou o Fernando Amorim E essas são as últimas notícias da noite Bem, amigos da Rede Globo Estamos aqui com o Shopping B Então, hoje o STPV Já procura junto Nosso candidato, o céu Mais lindo do McDonald's Mas vamos fazer mais entrevista Entrevista à procura dele Porque antes não Queria ter aqui nesse valor É escrito Agora Filma o Roberto Eu vou falar pra vocês, pessoal Só porque você vai estar chegando aqui Vai tocar meu cu Espera aí Vá! Vira aqui que, ó Vem, vem, vem Vamos comprar um trecho Mas não foi ele não Vamos lá, vamos lá Por aqui Vira aqui, ó Vira aqui o põe Cigarro Um jeito nobre Para de fumar Entendeu? Para de fumar É? Eu já mexi ainda No drive Não é nada Não é nada Aqui assim, bem mais prático Não, eu lembro aquele primeiro Eu fui na pau Uma pauta mesmo Não tem 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 Mas tem um monte De Boa Então Então, ó Vamos comer pizza Uma delícia Uma delícia Esse produto Aí eu quero Alugar, ó Homem e restaurante Eu não vou fumar, né? Não pode Desculpa Ele não pode Fazer muito Preciso do negócio Tirando aqui, ó O cara tá louco Carinha, mas quem foi que carregou? Querendo comer pizza Quem foi que carregou? Quem foi que carregou? Fazendo um sexo, mano Aí ninguém queria, tá ligado? Aí depois na hora que ele queria E de propósito Não quer Já que eu vim, só faltou você, já que eu E aí, ó Ela tá fumando, meu chão Qual desse? Nem que eu vim com nós Não é montado, Carol Não, 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 eu vim com você nem vim De catar, eu digo Eu doidão, eu vim com você Quem foi, eu vim com você Ó Ó, filme aqui Ó, cara, ó Eu não queria te trair, entendeu? Mas só que não deu pra resistir Não vai dar, não vai dar Não vai dar Não deu pra resistir Eu sei que um dia você vai ficar sabendo Por isso eu não Entendeu? Eu sou o que eu vim com você Eu pediu Espero que você tá aí Pera aí, pera aí Você vê aí, você vê aí Você vê aí, você vê aí Uh, dragada da Rita É Tá gravando já? Tá Boa noite Você vê aí, eu vou alocantir Não sei a câmera de São Paulo São Paulo Vista de pernudo, R$ 7,50 Berute de pranto, R$ 7,50 Berute de pilha de pranto, R$ 8,50 Pô, eu não pedi Eu quero aparecer aqui Márcio de pilha Márcio de pilha Tá gravando? Tá Tá Boa noite O que eu vou falar? Calma aí Ah, boa, boa Os dois que meus notícias foram Caí um moleque no bueiro da Inajá O nome de Péu? Fernando Fernando estava chamando certa pelo nome de pessoa Como não? Fernando Como aí? Novas notícias, novas notícias Dois aviões caíram na torre Orfei de sempre Preconceitulosa Posso contar uma piada? É, câmera Por que a parte, por que do que meiou? A parte branca fica pra dentro e a preta fica pra fora? Não sei Mas por que se a preta fica pra dentro, você tem que ir de roubar o brinde? Ah, ah, ah Melhor, Melhor Eu vou contar uma piada dos gaúchos Eu acho que eu já contei pra todo mundo do Mac, mas que não Uh-oh Tinha dois gaúchos, os dois foram dormir Só que eles falaram assim um pro outro Ó, eu não posso dormir sem dar uma metidinha O outro falou Eu também Mas saco na verdade, gaúcho vocês não entendem, né? Gaúcho é bicha Aí então Eu falei Eu vou contar uma piada E quem errar vai comer a bunda do outro Aí ele Ok, tudo bem, entendi Igual é o animal que entra em cima do telhado, faz miau e é peludo Aí um gaúcho respondeu para o outro O jacaré E o outro Parabéns, você acertou What the hell is that shit? Ow!